É isso aí galera, aqui é a Queda Livre paraquedismo, centro nacional de paraquedismo, eu sou o Cassiano Boi, e eu tô aqui com um cara muito doido, mano, o cara veio aqui e falou que vai se jogar do alinhão, é Orlando, é Orlando, e aí galera, Queda Livre, chega mais aqui Orlando, conta pra galera que tá vendo, eu tô muito louco, eu vou pular com o grito, Dani vagabundo, vai Corinthians, não, mas só fala que é louco, não fora que esse cara vai querer matar eu porque ele é corintiano, eu digo que é o poste, não, fala pra galera o que você vem fazer aqui em Goitulão, não, eu vim pular porque o bagulho é louco, é Dani vagabundo, tá vendo que eu tô numa roubada, né, tô beleza, olha, o São Paulo não tá roubada nenhuma não, vai sobreviver, vou só 5 doses, né, 5 doses de tequila, e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chega aí. Bem-vindo de volta a serra, Orlando. Parabéns, meu irmão. E aí, curtiu? Demais. Meu Deus. Recomenda pra galera? Não tem precisagem. Galera, tá ouvindo e vendo Orlando aqui na Queda Livre. O cara mandou benzaço. Vem com você também. Eu sou o Cassiano Boi, instrutor aqui da Queda Livre em Boituva. Até o próximo, moleque. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.